O Rio de Janeiro chamando agora, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, critica as novas exigências da União Europeia para um acordo ambiental com o Mercosul. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, por que ela fez essas críticas e em relação ao Mercosul também, não é, Viga? É, meu caro Tiago, a União Europeia sempre joga duro nessas relações comerciais com outros países, outros blocos, mas no governo passado um passo importantíssimo foi dado, foi encaminhado esse acordo comercial envolvendo a União Europeia e Mercosul. O processo estava afunilando, chegando, como se diz popularmente, a chamada reta final, eis que aos 45 do segundo tempo surge uma nova exigência por parte da União Europeia, uma exigência ambiental. É um documento conhecido como side letter, como se fosse uma carta em paralelo, que imporia, né, ou que impõe, de certa forma, algumas sanções, algumas punições, caso o Mercosul não cumpra com compromissos climáticos. A ministra Marina Silva fez críticas a essa nova exigência, diz que Brasil e Mercosul estão fazendo o dever de casa, mas não vai aceitar, goela abaixo, qualquer tipo de exigência feita pelo bloco europeu para se selar em definitivo esse acordo entre os dois blocos que foi costurado no governo passado. Foi durante a passagem dela pela Comissão de Meio Ambiente do Senado nas últimas horas. Inclusive, Marina Silva falou sobre uma outra questão que chamou relativamente bastante atenção. disse que é possível conciliar preservação do meio ambiente com o desenvolvimento. Tudo isso no bojo de uma discussão que envolve, por exemplo, a margem equatorial, a nova fronteira petrolífera. Essa semana, a Advocacia Geral da União deu um parecer na direção favorável a uma campanha exploratória da Petrobras lá na Foz do Amazonas. Fica a expectativa de qual vai ser o entendimento do Ibama, que inicialmente rejeitou essa licença para a Petrobras, uma pressão política muito grande, especialmente parlamentares do Norte e do Nordeste, para explorar a margem equatorial, porque pode trazer divisas, dividendos e ajudar no desenvolvimento da região. E a Petrobras, por aqui, diz que é possível realmente conciliar desenvolvimento com preservação do meio ambiente, porque tem know-how, expertise e experiência em atuar na área de petróleo, preservando meio ambiente, fauna e flora, meu caro Tiago. A pressão política é muito grande, não é, Viga? E todos os bastidores a gente acompanha com você aí do Rio de Janeiro. E a gente retorna ao Brasil.